Olá, meu nome é Rosiane Melo e esta meditação que faremos juntas te ajudará a co-criar os seus sonhos. Com você ter o incrível hábito de se cuidar, inscreva-se no canal, porque todos os dias tem meditações novas para te ajudar a ter uma vida mais leve, saudável e feliz. Vamos começar a nossa meditação. Coloque-se em uma posição sentada e confortável, alinhe e relaxe a coluna, relaxe os braços, ombros e mãos, suavize seu rosto e feche os olhos. Volte sua atenção para sua respiração. Mantenha uma respiração suave e em seu ritmo natural. Observe como seu corpo reage durante a sua respiração. Respire suavemente e observe. Observe como está o seu corpo. Se houver alguma parte tensa, respire levando o ar para esta parte. E ao expirar, relaxe, liberando toda a tensão. Respire, observe, relaxe, relaxe. Inale tranquilidade. Exale toda a tensão. Inale tranquilidade. Inale calma. Exale a expectativa. Inale quietude. Exale a ansiedade. Exale a ansiedade. Agora, faremos uma respiração rítmica. Iremos inspirar contando até 4. Segurar o ar mantendo o pulmão cheio contando até 2. Iremos exalar contando até 4. E prender a respiração mantendo o pulmão vazio contando até 2. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. Inale 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2. Exale 1, 2, 3, 4. Prenda respiração. Prenda respiração por 1, 2. Inale 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2. Exale 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2, 3, 4. Exale 1, 2, 3, 4. Prenda o couro 1, 2. Volte a respirar suavemente em seu ritmo natural. Suavize a sua respiração. Sinta todo o seu corpo. Inspire, expire e relaxe. Relaxe. Visualize um globo de luz branco vai dando bem acima de sua cabeça. Desse globo vem uma luz cintilante que desce e permeia cada parte do seu ser. Cada parte do seu corpo físico, cada parte do seu corpo é energética. Ao mesmo tempo que essa luz envolve todo o seu corpo, ela se espalha à sua volta. Agora você está cercado de todos os lados por este globo de luz cintilante. Agora você encontra-se no centro deste globo de luz. Este globo luminoso pulsa, pulsa e a cada pulsar você sente paz, felicidade e segurança. O globo fica mais intenso, mais energizado, sinta esta energia entrando pelos dedos de seus pés e pelos dedos de suas mãos. Sinta esta energia percorrer todo o seu corpo. Sinta a tranquilidade dessa luz branca se espalhar por todo o seu ser. Sinta. Agora, visualize pairando em sua frente a imagem do seu objetivo principal. Sinta. 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 A luz do meu eu superior carrego esta imagem, que ela se realize para mim no mundo material. Continue visualizando a imagem do seu objetivo dentro do globo de luz luminoso. Enquanto visualiza, mantenha uma respiração suave em seu ritmo natural. Visualiza. Aos poucos, a imagem começa a sumir, sumir e o globo de luz se desfaz. E com esta sensação de leveza, com a certeza de que o universo recebeu a sua mensagem, volte a se conectar com o momento presente. Mexa lentamente o seu corpo, espreguice-se e bem devagar, abra os olhos. Se esta meditação te fez bem, compartilhe este vídeo e deixe um comentário ou sugestão. A sua opinião é muito importante. Gratidão por fazer esta meditação comigo. Namastê A sua opinião é muito importante.